De acordo com as disposições do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJGO sobre o livro 2 do Registro de Imóveis, julgue o item que segue. Tratando-se de USU Capião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. A abertura de matrícula para o registro da USU Capião será mencionada no registro anterior, se houver, bem como averbado o encerramento ou o desfalque. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 864. Tratando-se de USU Capião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. Parágrafo único. A abertura de matrícula para o registro da USU Capião será mencionada no registro anterior, se houver, bem como averbado o encerramento ou o desfalque.